Lendo o jornal Folha de São Paulo de hoje, achei um artigo muito interessante do cronista Ferreira Goulart, ele começa dizendo o seguinte, é próprio de um governo populista convencer de que oposição odeia pobres, ao contrário dos outros partidos que buscam convencer o eleitorado de que nasceram para governar em benefício de toda a sociedade, o Partido dos Trabalhadores afirma que veio para governar em benefício dos que são explorados e oprimidos pelos ricos. A realidade mostrou que a coisa não é bem assim. De fato, os governos petistas, tanto de Lula quanto de Dilma, implementaram programas em benefício da parte mais carente da população. Ao mesmo tempo, aliaram-se a grandes empresários com o propósito de usar recursos públicos para permanecer no poder. Esse é um projeto fadado cedo ou tarde ao fracasso, uma vez que não investe nos setores fundamentais da economia, e sim num projeto demagógico que termina por levar à carência do crescimento e à crise econômica, como ocorreu aqui no Brasil. É próprio desse tipo de governo populista convencer, sobretudo os setores carentes do eleitorado, de que toda a crítica que lhe fazem advém daqueles que odeiam os pobres e querem manter a desigualdade. Seria essa a razão das críticas aos governos petistas. Lula chegou ao ponto de afirmar que o mensalão nunca houve. Foi uma invenção da imprensa. Disse isso muitas e muitas vezes. Isso muito embora José Disseu, José Genuíno, Delubio Soares e altos dirigentes do partido tenham sido julgados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Não por acaso, o PT tornou-se conhecido como o Partido da Mentira, mesmo porque não encontra outro modo de escafeder-se das sucessivas acusações que lhe são feitas. Não pela imprensa que apenas as divulga, mas pelo órgão de Estado brasileiro encarregado de apurar a corrupção e punir os corruptos. Pode alguém em sã consciência acreditar que da Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República, o Ministério Público e até mesmo o Supremo Tribunal Federal, enfim, todos os órgãos policiais e judiciais, todos, sem exceção, participem de um colúio para perseguir a Lula, Dilma e o partido em geral? Pode alguém acreditar nisso? Claro que não. Sucede que não é isso que preocupa Lula e o seu pessoal. Eles não pretendem convencer o povo brasileiro em geral. Tudo o que dizem e fazem tem por objetivo o seu eleitorado, os aliciados do partido, pois sabem muito bem que suas mentiras não conversem o povo em geral, mas convencem os que rezam a sua cartilha. Por isso, não importa se você ou eu não acreditamos que o impeachment seja ou não um golpe. Importa, isso sim, que seu eleitorado acredite no que dizem e continue votando no partido. Sim, porque se ele muda de ideia e acredita na verdade, será o fim de Lula e do seu partido. E é com esse mesmo propósito que, para surpresa geral, Lula recorreu à Organização das Nações Unidas, alegando ser vítima de abuso de poder da parte do juiz Sérgio Moro. A rigor, o que significa semelhante recurso a um órgão internacional da importância da ONU, significa implicitamente afirmar que os órgãos responsáveis pela aplicação da justiça no Brasil não têm isenção para aplicá-la. Consequentemente, para que Lula tenha seus direitos de cidadão respeitado, torna-se necessária a intervenção daquela entidade internacional. Ou seja, como no caso do Mensalão e do Petrolão, ele continua sendo acusado injustamente. Trata-se, na verdade, de um disparate, mesmo porque a ONU só intervém em tais casos depois que são esgotados todos os recursos judiciais do país onde o problema ocorre. O que não é o caso de Lula, que nem réu ainda era quando empentrou tal recurso. A conclusão que inevitavelmente temos de chegar é que Lula, sabendo da improcedência de tal recurso, usou-o para fazer-se de vítima em vez de culpado, o que obrigaria a explicar-se diante de seus eleitores. Em suma, não importa se é tudo uma farsa o que você e eu saibamos disso. O que importa é que os petistas acreditem nele e continuem a tê-lo como defensor dos explorados e do Marcelo Adebrecht também. Esse foi um artigo contundente de Ferreira Goulart, escreveu hoje na Folha de São Paulo. E ele é interessante porque faz justamente menção a esse discurso de que quem faz qualquer crítica ao ex-presidente ou ao governo da presidente afastada Dilma Rousseff seria contra os pobres. Aquele discurso de que está se querendo aqui acabar com os programas sociais, de que está acabando com o SUS, enfim, de que tudo que é conquista trabalhista, tudo que for previdenciário vai se acabar nesse governo. Na verdade, o que quer se fazer é uma cortina de fumaça para encobrir, que, por exemplo, o ano passado, 87% dos programas sociais foram reduzidos. E foram reduzidos por quê? Porque não tinha dinheiro para cobrir e para atender toda a demanda do que tinha sido aberto. Mas pega-se e joga no outro, naquela velha cartilha do Lênin. Diga aos outros e impute, diga ao eleitorado e impute aos outros o que você, na verdade, faz. Agora mesmo, acabei de ver o senador Lindbergh dizer aqui que o presidente Michel Temer tem oito ministros sendo investigado. É importante ressaltar, e aqui não é uma competição, mas é só para que fique claro, que o Ministério da Presidente Afastada tinha 19 ministros sendo investigados. Isso é importante que se diga porque parece que passa-se uma borracha em tudo e que agora tudo que tem de ruim é desse governo. Nossa Excelência me concede uma parte, senador Medeiros. Logo mais se conceda, senadora Vanessa Graziotinho. É importante dizer também sobre a questão das Olimpíadas, que o presidente Michel Temer teve a coragem de ir nas Olimpíadas, fez a abertura das Olimpíadas, cumpriu seu papel. É importante falar e lembrar o que Nelson Rodrigues dizia, que no Maracanã se vaia até voto de silêncio. Lembramos aqui da vaia estrondosa na abertura do PAN que o presidente Lula recebeu e que isso acabou acarretando, na reabertura do Maracanã, a presidente Dilma não teve coragem nem de usar a fala, entrou muda e saiu calada lá do Maracanã, justamente com medo de vaia. Isso acontece, mas também é assunto de somenos nesse momento que estamos a julgar aqui um processo de impeachment. O que a gente tem que fazer o contraponto aqui é porque eu vejo uma grande força, um grande esforço para comparar esse momento democrático, esse momento de ebulição democrática que o Brasil está vivendo. Querem a todo custo comparar com o 31 de março de 64. Querem comparar com o processo que culminou com a ditadura no Brasil. O senador Cristóvão Buarque, a semana passada, fez uma linda fala a respeito desse tema. Nós não temos tanques na rua, nós temos as instituições funcionando, nós temos Ministério Público funcionando, todas elas, e temos as duas casas. Então, só num enredo fictício, só numa ficção, para acreditar que todos os atores no Brasil, que a população toda vá para a rua, que as organizações se juntem para de repente fazer um complô contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Do ponto de vista de um roteiro, para se construir um filme, para se contar para a posteridade, pode até ser entendido, mas não, a realidade não confirma isso. Eu tenho até dito, e falei agora há pouco, que o relatório do senador Anastasia, eu esperava que ele vinha robusto, mas não tão contundente e com tanta clareza. Onde temas complexos ele deixou bem claro e ficou ali aclarado, até paleigo ver, que houve crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade que a todo tempo tentam confundir aqui. Tentam confundir a pessoa da presidente da República com a pessoa física da presidente Dilma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tentam confundir crime de responsabilidade com crime comum. Crime comum é quando a pessoa chega na padaria, põe um revólver na cara do padeiro e leva uma cesta de pão. O crime de responsabilidade é outra coisa, totalmente diferente. O jurista Damasio de Jesus até dizia que não devia ser nem chamado de crime, devia ser chamado de infração administrativa. Punida com o quê? Com a perda do mandato. O crime de responsabilidade é muito mais grave do que aquele que o sujeito põe um revólver na cara do padeiro. Sabe por quê? Enquanto aquele leva uma cesta, o crime de responsabilidade leva a padaria inteira. Porque ao não cuidar da gestão, faz quebrar padarias e a economia inteira. É isso que está acontecendo com o Brasil. Então, nesse momento, esse discurso de querer dizer que existe um golpe no Brasil, não se sustenta. Não se sustenta porque nós estamos dentro, estritamente dentro da Constituição. Nós estamos cumprindo todos os ritos. E há de dizer que a nossa Constituição é golpista. Existe a conduta. Existem os fatos. E existe uma lei que tipifica esses fatos como crime. Então, como dizer que há um golpe aqui? Isso é entendível, eu digo, do ponto de vista do esperneio que é justo e que é assegurado aquele que se defende. Mas não do ponto de vista da realidade que se descortina de forma muito clara dentro da população brasileira. E concedo a parte à senadora Vanessa Graziottin. Senador Medeiros, eu agradeço a parte de V. Exª e primeiro falar a respeito do Ministério que V. Exª se referiu aqui, do presidente interino Michel Temer. Primeiro, é lamentável que no exercício da interinidade, ou seja, do governo, ele tenha feito mudanças tão profundas e radicais na condução da política pública do Estado brasileiro. Primeiro, é lamentável. V. Exª, nós estivemos juntos na Europa, numa importante reunião da Erolat, entidade essa presidida pelo senador Roberto Requião, e lá o que mais nos perguntavam se podia, mesmo sem uma sentença definitiva contra o presidente Dilma, o presidente interino agir da forma como vem agindo. Mas vamos lá. Além desse absurdo, existe um outro. Não fomos nós que falamos e prometeu um governo técnico, um governo de alto nível, um governo que seria fora da política, portanto técnico e de alto nível. E o que é que nós vimos? Nós vimos um governo, um governo político e sem nenhum técnico, aliás, os ministros ou são deputados federais, ou são senadores, ou são presidentes de partidos. envolvidos, sim, muitos deles na Lava Jato, muitos deles envolvidos na Lava Jato. É lamentável, porque eles chegaram ao poder dizendo à população que ia salvar o país desse mar de corrupção que estava envolvido com a complacência do governo. Enquanto nós dizemos o seguinte, infelizmente a corrupção existe, nós temos que combatê-la. Mas não é desse governo, a corrupção existe, já tem tempo. E não venha dizer não que o senhor José Serra recebeu dinheiro do Caixa 2, não. Porque os relatos publicados pela imprensa mostram, senador Paim, que José Serra teria recebido recursos fruto de propina de obras desenvolvidas no governo do Estado de São Paulo. Primeiro isso. Segundo, há uma diferença muito grande. Ninguém aqui falou, senador Medeiros, que o presidente interino chegou e saiu mudo e calado. Não, ele não permitiu que ninguém citasse o seu nome. Eu nunca vi uma autoridade, que aliás, autoridade máxima de um país, que é o presidente da República, declarar aberto os jogos sem ter sido chamado para tal. Porque eu estava lá, eu vi. E agora será feita a abertura oficial dos jogos. Aí ele começou a falar e ninguém entendia quem era que estava falando, quando rapidamente as pessoas entenderam que as vaias começaram, com medo de vaias. Então, quem estava em casa assistindo, via falar muito dele, as imagens dele. Quem estava no estádio, parecia até que ele não estava presente. O nome dele não foi citado nenhuma vez. Eu fiz uma gravação. O presidente do COI cumprimentou Nusman, presidente da Confederação Olímpica Brasileira, do Comitê Olímpico Brasileiro. Cumprimentou a cidade bela do Rio de Janeiro, o país, pela realização desse belo evento, mas não citou o nome do presidente. Pegue lá os anais das aberturas oficiais das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos anteriores. Vossa Excelência vai ver, senador Medeiros. Quantas vezes o presidente da República foi citado? E Dilma foi citada. A diferença entre ela e ele é que ela assistiu a tudo de cabeça erguida, de forma altiva. E, aliás, não foram vaias à época. Vossa Excelência lembra que o que fizeram contra a presidente foi uma violência por palavras. Xingamentos violentaram uma presidente por palavras. Não foram vaias. Foi violência através de palavras. Mas ela estava lá, firme de pé. Isso é um nome sendo citado diferente desse usurpador. Senador, amanhã nós teremos outra sessão histórica. Nós somos minoria, mas nós sabemos disso. Agora, a dificuldade está com os senhores e não conosco. Porque os senhores é que têm que dizer que meta é que vocês foram buscar na legislação, que não existe, para dizer que a meta foi ferida. Meta se mede no final do ano. O que é que a presidente Dilma fez e que o Temer não tenha feito? Aliás, o processo dele está parado lá na Câmara dos Deputados. No mínimo, no mínimo, o que deveria acontecer era os dois correrem juntos. Porque há já o pedido da abertura de processo de impeachment. Porque ele, tal qual a presidente Dilma, assinou decretos também. Mas não tem problema, porque não há nenhuma ilegalidade nos decretos. Mas, mesmo assim, quero cumprimentar a Vossa Excelência, que tem sido aqui, sem dúvida nenhuma, um dos maiores defensores do presidente em exercício, do presidente interino, o senhor Michel Temer. Obrigada, senador Medeiros. Obrigado, senadora Vanessa. Na verdade, tenho defendido o Brasil. porque, e na verdade, ninguém prometeu que iria fazer salvamento ou não, senadora Vanessa, porque o barco estava caindo na cachoeira e o presidente Temer, tal qual um timoneiro que pega os remos de última hora, teve que pegar e fazer o que pôde para tentar fazer não cair na cachoeira. Isso já está caminhando, porque os indicadores já mostram isso, o mercado, a indústria, enfim, a economia em breve vai se recuperar e isso é o que nós estamos lutando para isso. Não se trata uma defesa do presidente Michel Temer, se trata uma defesa do país, porque nós estamos sob ataque, é como se estivéssemos no Pantanal sendo atacados por uma onça, para parafrasear o ex-ministro Joaquim Levy, que comparou essa crise a um ataque de uma onça no Pantanal e que a gente precisa fazer uma fogueira. Passo com muita honra a palavra ao senador Ricardo Ferraço. Apenas para me associar à Vossa Excelência, porque na prática as falas, criticando o presidente em exercício Michel Temer, são falas tendenciosas e parciais. Porque, na prática, o presidente em exercício Michel Temer paga um preço muito caro por ter andado lado a lado muitos anos com a presidente Dilma e com o seu governo. Esse tipo de prejuízo à sua imagem tem, por óbvio e evidente, essa característica. Ele foi vice-presidente da República e andou de braços dados com a presidente Dilma por alguns anos. E seria quase que inevitável que esse tipo de desgaste não o alcançasse. De outra forma, querer responsabilizá-lo por essa profunda e complexa crise econômica que vive o nosso país, com elevado impacto social, senador Medeiros. Querer responsabilizar o presidente interino Michel Temer por essa desorganização que mergulharam o nosso país, por esses crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro, é um absurdo. São falas, portanto, parciais, são falas infundadas, que não encontram qualquer tipo, não dialogam com a vida real. Porque uma coisa é a vida como eu acho que ela devia ser, uma coisa é como a vida é. De modo que eu quero crer que entre terça e quarta-feira nós vamos dar um passo decisivo aqui no Senado da República, nós vamos virar essa página e nós vamos dar uma chance ao nosso país para que ele possa seguir adiante, superando cada um dos desafios. E vai ser necessário um trabalho muito duro, muito duro mesmo, para organizar toda essa herança perversa que o povo brasileiro recebe desse legado deixado pela presidente afastada, que logo, logo será ex-presidente da República e irá para o panteão de uma das piores presidentes e marcas de governo de nossa República. Agradeço a parte, senador Ricardo Ferraço, e eu creio que V. Exª sintetizou, a partir da sua fala, não me cabe muito falar, porque V. Exª sintetizou, resumiu, o que ele recebeu foi uma herança maldita e o resto tem sido rótulos de usurpador, de golpista, que não vou nem me ater aqui, porque o povo brasileiro sabe que nada disso é verdade, porque a presidência do presidente Michel Temer é uma consequência constitucional, é na Constituição que diz que na vacância do cargo de presidente assume o vice, e assim é por todo o Brasil, quando falta o prefeito, assume o vice-prefeito, quando assume, ou quando falta o governador, assume o vice-governador, e nós estamos no estrito cumprimento da lei. E não venham me dizer que, olha, nós estamos diante de um novo tipo de golpe. Essa falácia de alguns filósofos a serviço dessa esquerda retrógrada não se sustenta por não ser a mais real expressão da verdade. Muito obrigado, senador Paulo Pai.